Música O Tribunal de Contas dos Municípios realizou a última sessão do ano homenageando cinco prefeitos que se destacaram no índice de efetividade da gestão municipal e EGM 2017 Os prefeitos Carlos Roberto de Itaberaí, Maria Sueli Queiroz, americano do Brasil Marcio Antônio Machado Brasabrantes, Rogério Troncoso Morrinhos e Issa Quinan Júnior de Vianópolis tiveram suas administrações bem avaliadas pelo Tribunal no que se refere a prestação de contas e condutas com nota B, gestão efetiva Os prefeitos falaram sobre as homenagens Na medida em que o Tribunal verifica que o índice de serviços que é entregue à comunidade por parte das administrações locais ocorre de maneira satisfatória nós nos convencemos que estamos percorrendo o caminho devido Significa para nós que a gestora de uma cidade pequena como a americana do Brasil cada vez se responsabilizar mais pelo que é público pelo que nós vivemos trabalhando da melhor forma possível para que atenda as pessoas mais necessitadas e realmente a gente faça gestão com qualidade em prol do nosso desenvolvimento social e do crescimento da nossa cidade É um marco histórico na gestão pública entendemos que é o reconhecimento do órgão que está aí para fiscalizar as ações, as boas práticas da gestão pública nos municípios Eu quero parabenizar o Tribunal de Contas por esse momento que nós vivemos aqui que sirva de exemplo para nós, para outros prefeitos também que nós temos ferramentas na mão para que nós podamos fazer tudo aquilo que a população espera da gente É uma forma de você melhorar a gestão pública melhorar as administrações e o Tribunal é um parceiro nisso A partir do momento que você cria essa homenagem que foi dada aqui hoje que você valoriza os prefeitos que você reconhece o trabalho dos prefeitos não resta dúvidas que isso vai incentivar a todos a melhorar as suas gestões Tenhamos todos nós essa sensibilidade de poder absorver essas pessoas que nos procuram no dia a dia Muito obrigado Durante o encerramento dos trabalhos o Tribunal promoveu o lançamento de artigos e decisões importantes tomadas em 2017 e apresentou um vídeo sobre os avanços do TCM Com poesias e músicas o Natal foi celebrado com a presença de conselheiros procuradores, auditores e servidores Dedicação e Transparência TCM O Tribunal a Serviço da Sociedade